Fala galera, e aí tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lu trazendo pra vocês mais uma parte de South Park, The Stick of the Truth. E, bom, diretamente de onde paramos, onde nós estamos... Ixi, vim longe pra caralho, hein, mano. Será que tem alguém mais perto aqui? Vamos ver, calma aí... Vou voltar aqui, missões... Twink na cafeteria, é lá longe, né? Ah tá, aqui mostra todos, né? Puta, fui longe pra cacete, véi. Nossa, mas beleza então. Vou tentar chegar lá, galera. Tem que subir dois quarteirões, não é isso? E a gente tá lá. E aí, moleque, você não fala, né? Pros irmão. Beleza, se fode aí então. Vamos ver o que essa mina mandou pra gente aqui no Facebook. Novo amigo. Eita, taxonada. Vamos voltar então. Tem elfo aqui? Você é um louco. Ih, os caras vieram pro pau. Aqui é a área dos elfos, galera. Você vai abaixo. Postura de contra-ataque. Não, 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 não. Ai, filha da puta. Poder selvagem. Isso pode hurt. Eita, fieiro. Uma poção de cura pro Butters. Aí. Boa. Você vai matar esse aqui, ó. Boa. Nossa, tá forte em mim. Vamos lá. Você dá um martelo da justiça. Vamos ver qual é que é. Que merda. Momento de ataque. Que merda, velho. Ah, ele tava contra-atacando. Tô sem pipi. Então... Badalhoca. Ah, que merda, velho. Oh, caralho. Será o Benedito? Ih, morreu. Tem que ser na flechada esse aqui. Pô, ficou com dois de vida, mano. Já era. Beleza. Maravilha. Pode pegar tudo. Dá mais um. Pegar. Só tinha eles dois mesmo, né? Beleza, vamos falar com essa mina aqui. Ainda não. Beleza. Acho que é aqui que sobe, né? Próximo quarto. E aí, filhona. Não dá pra falar com essa mina. Não dá pra entrar aqui também. Aqui dá. Vamos ver o que tem aqui. Tom's rinoplastia. Terence Philip. Fode tio. Quem já assistiu o filme do South Park entendeu o que eu falei agora. É um filmão, galera. Recomendo bastante assistir. Ah, tá zoando agora. Não deveria estar na escola. Não sei, acho que você tem uma boa nozinha. Não se preocupe mais com o seu cabelo, se eu fosse você. Que viagem, velho. Ah, olá. Você está interessado em algum rinoplastia? Aqui é um bruxo com todas as rates do Dr. Tom. O meu procedimento. Vamos ver que ela tem de item. Ah, só a coisa pra... Tá. Ah, mas eu não peguei a chave do escritório, caralho. Maquiagem glamourosa. Ó, aqui tem um negocinho. Quase não vi. Beleza. É, mais nada. Mano, que viagem essas fotos, velho. Ai, que cacete. Ah, tem uns elfos ali em cima. Banco. Acho que se pá, dá pra tirar a flecha daqui de baixo. Quando eu sair, eu tento. Onde são os seus pais? Ok, isso é um pincel. Coloque todo o dinheiro em um bagulho e eu vou cacete todos e todos. Ah, é tudo bem, Benny? Como é que vai? Estou mostrando o novo garoto. Oi, Potters. Bom ver você também, Potters. Obrigado por entrar. Bem-vindo ao Banco do Sul. Você gostaria de investir dinheiro conosco hoje? Não, você é louco. Desculpe, garoto. Vem quando você tem dinheiro para investir. Que música é essa, velho? As ideias da música. Beleza, vamos ver. Ah, ele acerta. Mas não acontece nada. É, mas não dá nada, galera. E você aí, moça? Não dá também. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Mapa. A gente está bem longe, hein? Beleza, mais um. No fim aqui deve ser um quarteirão. Eu era uma democracia. Mas eu encontrei um de Jesus, na igreja. Não sabe o que você tem que ir em aborção. E aí, moleque? Não dá para falar também? Tem umas pessoas que não dá para falar, galera. Eu vou ignorar essas lojas por enquanto. Opa, um negocinho de dinheiro aqui. Eu vou ignorar por enquanto porque... Se para mais para frente vão mandar missões para a gente ir lá, né? Olha, mais um negócio do... Do menino e do moço lá, né? Vamos ver... Tá. Agora é só subir. Mas não está indo, velho. Por que essa porra está acontecendo? Foi. Beleza. Vamos para cá agora. Não deu nada. Isso aqui é tipo um caixa eletrônico. Ah, não. É carteira, né? Entendi. Opa, mais um. É aqui, será? Vamos ver. É aqui mesmo, eu acho, hein? Com o domínio. É aqui mesmo. Beleza. Acho que o Butters está fodido, hein? Deixa eu ver. Se a vida dele volta cheia... Não, 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 não. Ai, filha da puta. Que merda. Vou jogar esse martelo. Boa. Toma, viado. Beleza. Puta, tem que matar aquele corno ali atrás. Não tem jeito. Se não, ele vai foder a gente, galera. Ixi. Olha, tem que... Olha. Puta, merda. Ah, não tem jeito. Isso não foi tão bom. Que porra, mano. Deu. Agora eu vou usar um item de cura aqui pro... Nosso querido menininho aqui, porque ele tá meio fodido da vida, viu? Maravilha. Agora não temos nada aqui. Vamos lá. Boa. Ele só tá com o Butters, né, esse covarde. Ah, não tem pipi. Então vai ser nisso aqui mesmo. Tem jeito, né? Essa arma tá muito fraca, galera. Tem que escolher uma arma melhor. Maravilha. Será que ele vai atacar? Puta. Ixi. Mas o Butters só se fode também. O foda é que assim, eu acho que ele não upa de leve, né, galera. Tem algum weirdo que está ficando fora da estouragem pública. Eu não vou voltar lá. O que foi, moleque, cê tá falando, hein? Nova mensagem de Kenny. Fala que segura-se. Nossa. Se você puder de novo, eu vou pôr a 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 pôr. Nova missão. Vamos ver. Beneta. Onde nós estamos? Nossa, longe pra caralho. Não, eu vou primeiro nesse menino aqui e depois eu vou lá. Aham. Vamos lá. Pra cá. De novo, você que não fala. Que porra é essa, velho? Ai, meu Deus do céu. Isso é uma coisa. Já pensou, velho? Porque o Salt Park não tem limite, velho, mano. Algumas manhãs eu acordo com o cu dolorido. Ih, mano. Mas era pra eu ter ido por cima. Eu tô no lugar errado. Deixa eu ver. Eu tô no lugar errado. Vou ter que voltar pra cá. Puta que pariu. Vamos lá. Depois eu dou uma explorada pra cá. Pra cá. Beleza. Vai, mano. Ah, tá. Não sei que meu jogo tinha travado. Ei, Big Nose. Você deve considerar... Esse filme é muito lindo. Não sei que vocês não conseguem ver. Aham. Ei. Psst. Ei. Aham. Você está aqui. Não se preocupe. Eu não estou aqui para te machucar. É eu, Al Gore. Você sabe, Al Gore. Eu sou super importante. Ok, olhe. Eu detectei alguma coisa estranha em esta área. Eu acredito que estamos lidando com... ManBearPig. Sim. A ManBearPig. Eu sei que você está preocupado, mas eu preciso de ajuda. Pegue-se e coloque-se em locais específicos na ManBearMap. E agora eu vou fazer você meu amigo no Facebook. Isso é muito precioso. Você tem meu e-mail agora, mas não deixe de dar para ninguém. Eu sou super ethereal. Corre! Nós temos que saber se a ManBearPig está aqui ou não. todos os pontos de missão no mapa. Só ir lá e olhar. Maravilha. Bom. A gente está aqui. É aqui. Na verdade. Eu acho que é aqui. Eu acho. Vai, velho. E aí. E aí. E aí. E aí. Não. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. No quarto, não atendido, não atendido. Como um príncipe meadow conhecido apenas para os velhos cabelos que estão lá. Você gostaria de beber um café? É fresco, como um cão de arroz para a árvore. Eu sei que você não deveria dar dinheiro para panhandlers, mas esse vice-presidente me acostou e eu senti muito ruim para ele. Você deveria beber um café. Isso te dá aquele limite que você precisa ficar fokussado na escola. Olha! Achei um negócio secreto. Estranho que eu não desbloqueei nada. Nenhuma conquista até agora na Steam, galera. Esquisito, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, desbloqueei uma sim. Cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Minha internet está uma merda. Aqui, fiz isso para você. Você lançou um cagalhão de sua autoria contra o inimigo. Beleza. Vamos entrar aqui. E aí, moleque. O que é isso? Ah, agora? O cara me quer agora? Espero que não tenha um Wimmy. Há muito muito para fazer. Como eu deveria fazer tudo isso? Espera, você! Você poderia ir para a entrega de 4 horas para mim? Se você fizer, eu posso terminar aqui e ainda tenho tempo para jogar. Por favor! Você poderia? É a casa de Kenny, como sempre. Você lhe dará isso e eles lhe darão a entrega. Ah, como eu deveria fazer tudo isso? Não tem jeito de me ajudar. 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 E esse barulho que faz quando você recebe uma missão é bem parecido com o do Skyrim. Muito da hora. Mais café. Precisa mais café. Um moleque viciadão em café. Beleza. Vamos dar uma olhada para cá. Mais café! Precisa mais café! Beleza. Vamos ver que tem por perto para a gente fazer aqui, galera. Jota, mapa. Vamos ver. Ah, o mais perto é aqui ó. Fazenda. Vamos lá então. Bora pra lá. Beleza, vamos, 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 vamos. A maioria das missões que a gente tem aqui, eu acho, galera. A maioria não, mas pelo menos aquela do urso. Ela é... Eu acho que é side mission. Eu acho. Ah, o bom é que tem essas paradas aqui pra levar a gente, né? Vamos ver. Ah, isso é muito bom, pra falar a verdade. Daí dá pra gente ver onde tem missão perto e ir. Só que tá tudo longe pra caralho. Puta que pariu. Ai, caralho. Beleza, então. Vamos subir pra cá. O mendigo. Eu vou dar um bom preço. Olha o que ele tem. Eu não quero nada não, meu amigo. Meu querido amigo mendigo. Olha, deu pra entrar no caminhão. Eita porra. O adulto. Ih, caralho. Que porra é essa, velho? Tinha um mendigo dormindo. Tinha um mendigo dormindo. Tinha um mendigo dormindo. Tinha um mendigo dormindo. Eu lembro o que você fez. Nossa, cara jogou um rato. Que porra é essa, velho? Caralho, muito forte. Tentando dar uma bolada nele. Droga, errei. Merda. Nossa, vai dar ruim isso aqui, hein. Morreu. Caralho. Porra, velho. Agora vai. Oh, rei, rei. Puta, vai dar ruim. Vou morrer. Caralho. Não tem como fugir de morrer. E aí? Que isso? Quero continuar. E aí? Vamos ver de onde para. Parar de muito longe vai ser sacanagem, velho. Ixi, acho que o cara estava no level muito mais alto, né, galera? Vai, velho. Loading da porra. Ah, daqui. Então tá. Então vamos tentar chegar lá, galera. No nosso destino. Acho que é aqui, né? Acho que é aqui mesmo. Vamos ver. Mal rir, velho. Uma vaquinha. Ué, mano. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver. Homem-urso-porco. Ah, eu tenho que pôr uma paradinha. Mas aonde que é que eu ponho? Será que é pra cá? Ué, velho. Como é que eu faço agora? Não tem instruções de o que eu tenho que fazer lá? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Ah, aqui. Homem-urso-porco. É uma valeta. Ah, tá. Dá pra vir pra cá. Ah, dá pra invadir aqui por cima também. Nossa senhora. Aqui em cima? Isso é valetão? Uma chaminé isso aí, velho. Ah, que cacete. E, bom, galera. Creio que... Vamos ver. Vai cá também não dá pra ver. Como é que você aprende uma mágica incrível? Ah, assim... Creio que esse vídeo vai ficar por aqui, galera. Vou só voltar ali pra cidade. E encerrá-lo. Será que dá pra dar uma palada? Acertou o Butters. Coitado do Butters. Parece que ele vai tomar muita porrada aqui, viu? Bom, vou encerrar aqui perto dessa porra aqui. Porque daí depois a gente pega o transporte aqui. Então, galera, é isso. Se a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês estejam gostando tanto da série assim como eu tô curtindo jogar. Eu sei que é RPG esse game do South Park, né? Então, ele demora mesmo. Mas RPG é isso, galera. Exploração e fuçar em tudo que é coisa. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica, deixem aí nos comentários, sugestões e etc. Então, se você gostou, clique em gostei. Se gostou mais ainda, favorita o vídeo. Se gostou mesmo e ainda não está no canal, se inscreva aí. Seja muito bem-vindo, porque aqui é tudo nosso. Então, beleza, galera. Valeu. Falou. E até mais.